Vem comigo, vem comigo Num baile de comunidade As mulheres entram no clima Outras horas da manhã Essa eu fiz para as meninas Se você tiver me ouvindo Me acompanha, me acompanha, me acompanha Me acompanha na palminha Vem com o MC do Zim É papapá, papapá, papapá na bucetinha É papapá, papapá, papapá na bucetinha Mas me acompanha na palminha Nessa nova putaria Vem com o MC do Zim O baile entra no clima Papapá, papapá, papapá na bucetinha Papapá, papapá, papapá na bucetinha Papapá, papapá, papapá na bucetinha Bate na palma da mão, vai Vem comigo, vem comigo Num baile de comunidade As mulheres entram no clima Papapá, 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 papapá Outras horas da manhã Essa eu fiz para as meninas Se você tiver me ouvindo Me acompanha, me acompanha, me acompanha Me acompanha na palminha Vem com o MC do Zim É papapá, papapá, papapá na bucetinha É papapá, papapá, papapá na bucetinha Mas me acompanha na palminha Nessa nova putaria Vem com o MC do Zim O baile entra no clima Papapá, papapá, papapá na bucetinha Papapá, papapá, papapá na bucetinha Papapá, papapá, papapá na bucetinha Bate na palma da mão, vai Papapá, papapá Papapá, 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 papapá Obrigado.